Esse aqui é o último capítulo da novela da desoneração de Folha, pelo menos eu espero, tá? Foi sancionada a lei que mantém a desoneração da Folha até a final de 2024 e a partir do ano de 2025 começa a reoneração de maneira gradual, concluindo aí todo o seu processo em 2028. Nós vamos falar com todos os detalhes aqui nesse vídeo, mas antes já verifique o texto aqui no canal, se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já deixe seu like. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Foi sancionada a lei que mantém a desoneração da Folha até 2024, do período de 2025 a 2027, começa a reoneração de maneira gradual. Tem aqui alguns detalhes que a gente vai comentar aqui nesse vídeo e eu acredito que esse aqui é o último capítulo da novela da desoneração da Folha de Pagamento. A gente teve vários embates aí durante o ano, né? Desde o final do ano passado, governo, Senado, STF, com relação a esse tema, o governo queria muito que se finalizasse a desoneração. Ela tinha sido prorrogada pelo Legislativo por mais de quatro anos, só que aí o STF entrou na jogada e aí eles tiveram que criar essa lei aí que culminou agora nesse processo de reoneração da Folha a partir do ano que vem. Então a gente vai falar, como eu falei com detalhes aqui nesse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, acredito que você já verificou tua inscrição aqui no canal. Tem essa notícia lá na Câmara dos Deputados, que é do dia 17 do 9, que fala o seguinte, sancionada a lei que mantém a desoneração da Folha em 2024, a tributação será gradualmente retornada a partir do ano que vem. O Presidente da República sancionou a lei com vetos, a lei que mantém a desoneração da Folha de empresas de 17 setores até o final de 2024, retornando gradualmente a tributação no prazo de três anos, de 2025 a 2027. A lei, essa lei aqui, 14.937, foi publicada na noite dessa segunda-feira do dia 16. O pessoal demorou para fazer esse vídeo aqui para o canal, que está acontecendo bastante coisa, mas eu vim aqui para a gente poder fazer o fechamento nesse último capítulo dessa novela. A lei, ela prevê a redução gradual da alíquota sobre a receita bruta. Então, as empresas desoneradas, elas deixam de recolher a contribuição previdenciária patronal sobre a Folha e elas recolhem sobre a receita bruta. Como é que vai acontecer esse processo de reoneração? Vai ter a redução gradual da alíquota sobre a receita bruta com o aumento gradual da alíquota da contribuição previdenciária patronal sobre a Folha. E a partir de 2028, a empresa já vai contribuir com os 20% normal, incidente sobre a Folha de Pagamento, tá bom? O detalhe importante aqui é que durante esse período de transição, as alíquotas incidentes sobre a Folha de Pagamento não atingirão a Folha do 13º salário, tá? Tem mais informações aqui, ó, sobre os pequenos municípios, sobre o projeto, né, um pouco desse projeto, sobre algumas ações ali que o governo vai também fazer para poder cobrir, né, essa arrecadação que vai deixar de acontecer, essas compensações, tá? Não acredito que não interessa, não vem o nosso caso aqui, tá? Eu separei o fim, na verdade, aqui, um gráfico para a gente poder olhar como é que vai acontecer, então, essa reoneração. Mas antes disso, a lei é essa aqui, tá? Lei 14.973, eu vou deixar ela aqui na descrição. Ela vai trazer ali, ó, como é que funciona, como é que vai funcionar esse período de transição de 2025 a 2027. Então, lá está ali os percentuais que vão, né, começar a ser reduzidos sobre a Receita Bruta e os percentuais que vão começar ali a ser cobrados a partir da Folha de Pagamento. Então, 2025, 2026, 2027, eu acabei que fiz um gráfico aqui que fica melhor de a gente poder visualizar. Então, vai ficar basicamente assim, ó. Regra de transição para fim da desoneração da Folha de Pagamento dos 17 setores da economia. Está aqui a lei, então, em 2024, permanece a contribuição sobre o CPRB, sobre a Receita Bruta. Em 2025, reduz a CPRB para 80% sobre o percentual, né, que é cobrado da CPRB, e vai ter ali um aumento de 25% sobre o percentual da contribuição previdenciária sobre a Folha de Pagamento. Em 2026, isso aí reduz a CPRB para 60%, é a cobrança sobre a Receita Bruta, e na Folha de Pagamento tem um aumento para 50%. Em 2027, mais uma redução na CPRB para 40% sobre a Receita, e na Folha de Pagamento para 75%. Em 2028, aí zera a cobrança pela CPRB e fica 100% pela Folha de Pagamento, tá bom? Então, vai acontecer isso durante esse processo de transição. Até o momento, o E-Social não publicou nada, nenhuma orientação de como é que vai ficar essas informações ali na Social, até mesmo as informações lá na EFDR. Enfim, bora aguardar mais para frente aí se vai ter alguma publicação sobre isso, tá? E aí, aquele detalhe que a gente já comentou sobre a Folha do 13º Salário, então, a partir de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, para fins de cálculo do valor devido sobre o regime de substituição parcial do que trata-se CAPT, aqui no caso seria a contribuição sobre a Folha, não incidirão sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a título 13º. Então, não vai alcançar ali a Folha do 13º, essa remuneração de maneira gradual, certo? E tem um ponto importante também, que é o termo de compromisso. Então, as empresas que fizerem adesão a partir do ano que vem, a essa remuneração da Folha, elas vão ter que firmar um termo no qual se comprometem manter isso em seus quadros funcionais, ao longo de cada ano do calendário, o quantitativo médio de empregados igual ou superior a 75% do verificado na média do ano-calendário imediatamente anterior. Se a empresa não fizer isso, não manter essa média de empregados, aí ela não vai poder usufruir desse benefício a partir, olha só o que diz aqui, a empresa não poderá usufruir da contribuição sobre a receita bruta a partir do ano-calendário subsequente ao descumprimento, hipótese em que se aplicar as contribuições previstas ali, que seria a contribuição sobre a Folha de pagamento, que é o de 20%, beleza? Então é isso, pessoal, essa é a novidade, acredito que nós chegamos aí ao fim dessa novela da desoneração, se sair alguma orientação mais específica lá na social, eu venho aqui e faço um novo vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like e até o próximo, tchau!